Olá a todos os meus queridos minhas queridas do signo de aquário eu vou fazer a vossa leitura espiritual para onde vocês estão indo e do que está vocês estão precisando em direção a este caminho que vocês estão indo eu vou utilizar um deck cabalístico a este deck cabalístico divide-se em dois que são os caminhos e um é safirás que é arcanos maiores arcanos a menores o arcano maior é força como disse sempre força divina na sua maior potência o tal a tal jornada que vocês estão a correr neste momento e o que traz esta luz divina em relação ao vosso caminho e a vossa jornada depois irei responder a quatro perguntas a onde vocês estão agora qual é a causa da situação aonde vocês irão e como vocês podem obter o que vocês precisam vamos ver então que a espiritualidade tem para vocês como eu digo sempre são leituras gerais mas nos direcionamentos divinos acho que todos nós podemos sempre aprender algo através da ajuda do direcionamento da espiritualidade na nossa vida e na nossa jornada mas como eu digo sempre retirem da mensagem aquilo que ressou com vocês eu que não o soar simplesmente libertem ao universo vamos ver então que a espiritualidade a espiritualidade quer comunicar para vocês para onde vocês estão indo e o que o que vocês poderão estar precisando neste momento meus queridos e luz mostrem por favor o direcionamento para aquário através do nosso Sagrado Coração de Jesus através da Santíssima Trindade de todos os seres luz que trabalham através do amor da verdade da justiça divina amém aquário qual é o teu caminho a tua jornada neste momento e há muito direciona esta carta já é carta que se repetiu a pelo menos acho que outros dois signos outros e é carta da força da potência mais alta divina porque representa a safirá número um que tem a ver com a coroa com Deus com aquele que não tem início nem fim e com a unidade e vamos ver e esta carta para mim é é quase como se fosse a iluminação o direcionamento divino nas vossas vidas em qualquer em qualquer área ou situação mostrem por favor aonde está agora aquário Qual é a causa da situação o que aquário para onde aquário irá e como aquário pode obter o que precisa gratidão e eu vou utilizar o livrinho guia apesar de eu já conhecer algumas das palavras e das cartas para que vocês tenham uma informação mais precisa porque eu acho que estes decos cabalísticos são mais do que decos é a conexão com a força maior porque representam os 72 nomes de Deus representam os 72 arcanjos ao ser de luz a questão disponíveis na nossa jornada de vida e daí eu em normal já tenho bastante respeito por qualquer deck que eu utilizo mas neste neste deck específicos onde trazem a energia primordial de Deus da luz divina do direcionamento divino e eu ainda sou muito mais mais cautelosa e muito mais respeitosa com estas energias porque é um contacto quase que direto com Deus e com os seus seres de luz e aonde está aquário agora é um inconsciente Ok Qual é a causa da situação e mudanças e emergir Ok aonde aquário irá a prosperidade e abundância como aquário pode obter o que precisa novas portas novas oportunidades Ok a nível de jornada neste momento aquário vocês têm a carta como eu disse que representa a força maior a luz divina ela fala-nos do anjo arcanjo que representa o aspecto divino na natureza humana aqui fala-nos muito de pedir de termos a consciência a abertura a esta força é porque fala-nos em e é o desejo quando vocês quando nós temos o desejo de trazer ao nosso interior o aspecto divino a nossa natureza de forma de cura ou desculpa desculpa a minha voz mudou e quando eu falei em cura a minha comunicação e TV com o vosso inconsciente porque é o inconsciente muitas vezes tem a ver com coisas que nós temos guardadas dentro de nós que precisamos de curar ou libertar como diz esta lâmina vamos ver então onde aquário está agora eu não sei porque mas tenho que beber água porque a minha comunicação está bloqueada eu peço desculpa mas há algo aqui realmente que vocês têm que libertar do vosso inconsciente e curar e eu senti o nó na minha garganta e tem a ver com o vosso inconsciente o inconsciente o inconsciente e a influência do inconsciente a nível da vossa mente e aqui fala-nos da imaginação da necessidade de incrementar a intuição a inspiração ou o idealismo a nível emocional que eu acho que tem muito a ver com o vosso nível emocional a autoestima e o autorrespeito a necessidade de ter orgulho nas vossas conquistas e já tiveram até agora e a necessidade de agir no impulso e para que vocês saiam desta influência do vosso inconsciente e a nível de qual é a causa desta situação e a nível do que é causa desta situação esta carta fala muito em aceitar a vontade e as a vontade que existe no mundo externo e nas suas influências porque nós não conseguimos controlar tudo nós não conseguimos controlar tudo e principalmente as influências que vem do lado de fora influências externas a nível de mente diz-nos estar em aberto a novas ideias a necessidade de ser direcionado para um fim para colocar um fim algo que pode ter a ver com esta cura e que pode ter a ver também com a necessidade de libertar algo e que tem a ver com influências do lado de fora influências externas esta carta a nível emocional fala-nos em contentamento em ser sinceros sendo honestos com vocês mesmos na forma de ação diz é tempo de ir com a corrente mas não permitir que esta corrente vos leve quase é permitir ser deixar que o rumo da vida flua como tem que refluir mas também não permitir que esta que este deixar ir vocês não tenham a consciência a consciência não é inconsciente a consciência de colocar limites nesta corrente honesto ou neste deixar fluir nós também temos que ter a nossa parte de ação a nível de decisão e a nível de escolha a carta a onde vocês irão esta carta fala-nos da prosperidade e abundância que é aonde vocês irão a necessidade na mente vocês têm que ter a necessidade de cultivar o senso do valor próprio e estar abertos à influência superior a influência superior a Deus ao universo a quem vocês acreditam no lado emocional a importância de estarem abertos os disponíveis a dar e a receber de uma forma generosa ao senso de bem-estar e preenchimento mesmo que no inconsciente vocês se sintam um pouco desconfortáveis ou algo que vocês têm que libertar de dor ou de apego não permitam que os rouba a tal a sensação de bem-estar e de satisfação na forma de ação agir com fé agir com fé sabendo que isso significa que os os vossos desejos serão realizados e na carta como aquário pode obter o que precisa as novas portas e esta carta fala o primeiro oportunidades através de ideias através de conhecimentos e experiências a nível de mente diz-nos consideração uma consideração cuidado e de vontade e é quase como se vos dissesse aqui a nível de mente vocês têm que ter uma consciência uma consideração muito cuidadosa muito consciente acerca dos desejos mas de uma mas com uma verdade é uma consciência e uma vontade mas tem que ser face à verdade verdadeira consciente verdadeira a nível emocional ter a coragem da mudança ou para a mudança a forma de ação falamos em transição em sair de uma situação de inconsciente ou permitir deixar que a vida às vezes flua como tem que fluir de forma que vocês conquistem a esta abundância ou esta prosperidade seja em que forma for abrindo ou avaliando novas oportunidades na vossa vida mas conscientes da verdade que esta oportunidade ou que estas portas que se abrem na vossa vida são verdadeiras e vamos ver o que nos diz com o tarot mostrem por favor Clarificação com o tarot para aquário em e em relação a estas quatro perguntas da sua jornada interior Clarificação por favor estou com muita dificuldade na minha garganta na vossa leitura e há algo aqui realmente que vocês têm que curar ou libertar a do vosso inconsciente e para que vocês possam fluir esta oportunidade e estas novas a estas novas oportunidades à prosperidade e abundância na vossa vida mas há algo no inconsciente que vocês têm que libertar e eu estou a ficar outra vez fria já na última na última leitura bossa eu tinha as minhas mãos totalmente geladas e eu estou a ficar novamente cheia de frio as minhas pontas dos dedos estão geladas e há algo no vosso inconsciente que vocês têm que trabalhar libertar curar é mas é quase algo que é quase como urgente porque algo que está bloquear mesmo e qual a causa da situação é o tal emergir o deixar fluir ir cor corrente é a vitória reconhecimento vocês têm a sério vocês têm realmente que e a minha voz eu sinto a minha voz de vez em quando parece que muda o tom da voz a trabalhar algo que você está a bloquear a que você está a bloquear este 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 fluir a uma vitória a um reconhecimento a uma prosperidade a uma a novas oportunidade na vossa vida e mostrem-me aonde aquário irá aonde aquário irá por favor e as de copas eu digo que vocês têm tem tudo para algo novo para algo bom mas o inconsciente é o vosso maior bloqueio o apego ou medo não sei vocês têm que ver o que é que está dentro de vocês do vosso inconsciente e as de copas a tal prosperidade e a tal abundância que pode ser no lado emocional e como aquário pode obter o que precisa a tal porta e aí era esta Ok e vocês têm o cinco de bastos eu não sei porquê mas eu tenho que tirar esta porque ela queria falar cinco de baixo para poder manifestar é quase como se me dissessem o que vocês têm muitos conflitos internos o tal inconsciente porque o cinco de bastos não fala só dos conflitos que os outros trazem como a carta dos peixes mas também os conflitos que existe já dentro de vocês é como se vocês tivessem duas cartas de conflitos o interno e o externo a qual vocês têm que trabalhar estes conflitos tanto externos como internos de modo a poderem abrir as tais novas portas o mágico de modo a poderem manifestar novas oportunidades novas portas novas oportunidades na vossa vida e descobrir que existe esta capacidade dentro de vocês mostrem uma clarificação por favor para o oito de ouros aonde aquário está agora este oito de ouros o oito de ouros por favor a nível de inconsciência e vejam trabalhar no equilíbrio a trabalhar o vosso equilíbrio curar libertar algo da voz do vosso inconsciente Qual é a causa da situação os peixinhos e os seis de bastos Qual é a causa e qual é a causa por favor da situação para aquário e sentirem-se derrotados e ao medo de sentirem-se derrotados o e este medo é aquilo que está a evitar dentro do vosso inconsciente a derrota o sim daí esta carta dizer para permitir influir com a vida para que vocês tenham a sensação de vitória e sair desta sensação de derrota mas isto está no vosso inconsciente aonde aquário irá a tal prosperidade e abundância e o novo início do as de copas que pode ser emocional o novo amor algo que traz satisfação a nível do vosso coração o líderes vocês para alcançar e este novo início de satisfação emocional ou novo amor algo que traz como um preenchimento do vosso coração a nível de trazer prosperidade e abundância a vosso lado emocional ao vosso lado emocional vocês têm que ser líderes vocês têm que perder esta sensação que está no vosso inconsciente de derrota voltar a equilibrar em se permitir seguir a corrente da vida ou confiar no fluxo que a vida tem mas também de uma forma de guiar este fluxo sem impor muita resistência sem impor muita resistência mas também com algum tipo de de controle nestas mudanças da vossa vida vai depender muito da vosso do vosso trabalhado inconsciente e o controle esta esta carta fala-nos do controle do 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 e aí e aí e aí e aí e vocês têm que ter controle serem líderes e como aquário pode obter o que precisa e como pode obter aquário o que precisa e olhem as de bastos gente as de bastos as de copas e aí e a tal nova oportunidade e a tal porta que se abre mas que vocês têm que vencer estes conflitos internos ou externos mas eu acho mais são conflitos internos porque vocês têm um mágico conflitos internos conflitos internos descobrir esta capacidade dentro de vocês e saírem desta sensação de impotência e voltar a ganhar a tal força a vossa mensagem é de grande é de grande isto é de começos é de vitória é de de obtenção de realmente de uma satisfação de algo novo na vossa vida que traz paixão movimento amor mas que vocês primeiramente têm que trabalhar o vosso inconsciente o que está bloquear na conquista destas novas oportunidades ou no reconhecimento daquilo que vocês são capazes de conquistar na vossa vida tem a ver com o vosso bloqueio algo que vocês têm que limpar libertar curar no vosso inconsciente e agora a minha voz até já está melhor meus queridos e minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem à vossa vida ao vosso momento à vossa situação vocês têm que ser realmente este este quatro de ouros este imperador mas é o imperador no sentido de ter um controlo ou de controlar um pouco o vosso inconsciente para que não bloqueio para que não vos desequilibre neste neste nestas oportunidades que estão a surgir na vossa vida para onde vocês irão e aquilo que vocês podem obter ou como podem obter aquilo que precisam e enquadrem a vocês à vossa vida ao vosso momento à vossa situação e se acharem que a mensagem não ressoa como eu digo libertem ao universo o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada e aí e aí